Acontece hoje, na próxima terça-feira, dia 10 de outubro, a segunda edição do Encontro de Prática Orquestral. O evento reúne orquestras campinenses em duas apresentações aqui na cidade. O repórter Hermano Júnior tem mais detalhes. Olá, Hermano. É isso mesmo, Lucas. Eu converso agora com o Felipe Oliveira, ele que é maestro e idealizador do evento. Felipe, fala o que é o Encontro de Prática Orquestral. O Encontro é basicamente uma união de sete orquestras da cidade de Campina Grande que tem o intuito de unir várias sonoridades e unir ao mesmo repertório. O repertório faz parte de um concerto chamado Conceito Tabernáculos, onde a homenageia músicas cristãs e também vamos fazer este evento dentro da Festa dos Tabernáculos, hoje, sexta-feira. O Encontro une vários músicos da cidade, maestros e é aberto ao público. O público pode nos encontrar e aproveitar a apresentação, onde vai ter canto, instrumentos de orquestra, solistas e dança também típica da Festa dos Tabernáculos. O evento começa hoje, né? São dois dias de programação, começa hoje a partir das sete e meia. Fala sobre hoje e também tem na terça-feira, não é isso? Isso. Hoje, sexta-feira, às sete e meia da noite, o Encontro vai acontecer na Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, Avenida Manuel Tavares, 1400, e lá vai ser a primeira apresentação. E a segunda apresentação, o grande fechamento desse lindo momento, será no Teatro Municipal, às oito da noite, na terça-feira, dia 10 de outubro. Entrada gratuita, a programação está disponível em algum lugar? A entrada gratuita e está disponível no Simpla, no Teatro Municipal. Os ingressos? Ingressos online, gratuito. E a programação é no Instagram do Teatro Municipal, está tudo lá? Isso, no Simpla e no Instagram do Teatro Municipal. Obrigado, Felipe. Valeu. Então, essas foram as informações, convite feito. Lucas, eu volto com você no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.